Olá, que bom que você tá aqui de novo no meu canal, seja bem-vindo! E você que tá sempre comigo sabe que aqui a gente tá sempre procurando uma forma de colocar você pra trabalhar com Marte, usar sua criatividade e trazer pra sua vida algo novo, algo prazeroso que tira você desse momento energético, muitas vezes complexo que nós estamos vivendo pra um momento de meditação, de paz interior, de encontrar você mesmo e reconhecer o potencial que tá aí guardado, né? E hoje não podia ser diferente, hoje a proposta é uma proposta fácil e bem gostosa de fazer Fica comigo e dá uma olhada nisso! Nós vamos propor pra você hoje um trabalho ligado à abstração mais uma abstração onde existe dois fatores importantes o preto e o branco, o alto contraste e motivar você a conhecer o porquê de se fazer abstração O artista então tem a missão de representar o mundo e a partir de 1893, mais ou menos, há uma finalização desse processo uma coisa discreta, suave, que vai acontecendo normalmente o artista deixa de representar o mundo porque pra isso começa a existir a máquina fotográfica e ele então vai começar a sentir liberdade pra representar formas, sensações, o seu sentir então ele busca todos os processos do mundo e traz pro seu papel então vamos ver lá a arte maravilhosa de alguns artistas Ana, e onde entra essa pipoca? Calma aí gente, a pipoca é o facilitador colocando algo diferente, novo pra brincar com você e provocar pra que você realmente crie uma coisa diferente Fica aí comigo, vamos dar uma olhada em tudo isso Então vendo que desde a arte rupestre, na Idade Média, no Renascimento o artista retratava as coisas que vinha vivendo ele passa então a dar importância pras formas, pro elemento luz e sombra aí entra então as duas figuras pesquisadas nesse vídeo hoje que vão dar toda a inspiração são eles Maurits Cornelius Erscher e Vitor Vazarelli então nós vamos ver os dois, os trabalhos deles com formas geométricas e cores, dando contrastes e o Vazarelli faz muito branco e preto, trabalha umas formas bem interessantes às vezes até figurativas, mas sempre com branco e preto, brincando com o nosso olhar então aí você vê nascer Optical Art, a arte que mexe com os seus olhos então você vai ver o artista brincar com esse trabalho onde você olha pra obra e você não consegue identificar o que aquilo representa mas aquilo te atrai então fundo preto muitas vezes, ou às vezes o contrário, fundo branco trabalhado em preto você vai ver essas obras começarem a saltar aos olhos o nosso vídeo tem a intenção de trabalhar também com essa ideia de Optical Art trabalhar com essa ideia de ver algo que te atrai sem saber o que e fica difícil pra quem tá começando agora a trabalhar com a criatividade fazer um trabalho pensando nisso então aí entra a pipoca então eu vou lá, sobre o papel canson preto, gramatura 180 essas folhas coloridas você compra eu comprei, por exemplo, na Casa da Arte você compra um bloco com diversas cores ou então você compra uma folha grande e divide em 4 folhas a 4, tá bom? gramatura 180, porque ele aceita bastante tinta, coisas do tipo então nessa folha de papel canson, você vai colocar as pipocas e aí, como sempre, eu trago pra você duas formas de elaborar esse trabalho duas ideias pra criar um trabalho bem diferente então vamos ver lá na primeira, parramei as pipocas todas, né? e depois com um lápis branco eu fui fazendo o contorno das pipocas fazendo bem arredondado lembram-se de pintando com arroz? então, vou deixar o card aqui pra você lá, aquele trabalho a gente pintou com arroz nesse a intenção é fazer esse alto contraste de formas bem arredondadas, né? e colocar uma cor a mais, além do preto e branco vamos primeiro, então, contornar todas as pipocas feito isso, deixamos de lado esse trabalho e vamos montar o segundo no segundo trabalho, coloquei as pipocas e tampas variadas pra formar um trabalho que eu tenha partes mais largas onde eu possa brincar com essa trama pra quando eu olhar eu sentir um penetrar da obra então você vai ver que eu vou riscar de novo as pipocas segurando as tampinhas e dando pra elas um formato um pouco mais espaçado e aí eu vou te apresentar uma caneta nova então peguei uma canetinha branca da BRW marcador permanente vou começar de cima pra baixo aqui, ó fazendo um contorninho com essa caneta ela tem duas pontas uma mais arredondadinha e essa chanfradinha dá pra você deixar o trabalho bem fininho, bem delicado então agora, vamos lá passar a canetinha em tudo, tá? deixando bem certinho o contorno e agora eu vou fazer um segundo contorno vou seguir aqui, ó, e vou lá então vamos lá me segue aí pra fazer o segundo contorno vamos fazendo uma brincadeira aqui então eu vou criando, né, preocupada com a forma com o sentir de algo que me deixa feliz buscando talvez pro meu inconsciente, né a beleza ou pro meu consciente praticamente algo que me traga prazer eu vou criando aqui, ó do jeito que você quiser, rabisco você vê que eu nem rabisquei antes eu já fui direto mas se você tiver dúvida você pode pegar seu lápis branco fazer clarinho e se precisar apagar, pode apagar porque esse papel canson aguenta bem então eu fiz círculos pra dar essa ideia de forma brincando com a forma mesmo por isso foi proposital inserir círculos junto com as pipocas e isso trabalha expressivamente a minha criatividade então quando você olha você pode dizer ah, eu não vou conseguir consegue sim é uma questão de se propor a fazer pode brincar com lápis branco pode usar uma tinta acrílica e se você levar pra sua sala de aula se você levar como tem muita gente me levando, né, pra sua sala de aula pro seu encontro pro grupo que você desenha junto é bem gostoso cada um vai criar o seu estilo só pra você ter uma ideia você pega o centro e faz arredondado você não conseguir chegar aqui onde você quer você cria um caminho não tem problema desenho é seu você pode fazer do jeito que você quiser e agora acompanha então como eu desenvolvi os dois trabalhos um só com preto e branco e o outro preto e branco e rosa e umas nuances de azul pra quebrar um pouco essa dureza do papel então você pode escolher qual das duas você vai querer fazer ou talvez fazer as duas, né? e aí depois de tudo isso feito vou lançar a mão de uma posca da cor que você quiser e vamos preencher alguns espaços me acompanha aí se você for comprar a posca compra a ponta mais fina 0,8 ou então ela 10, 12 que dá um efeito mais legal e aí, ó o que que eu fiz aqui? eu troquei o lado da ponta essa ponta tava mais gasta eu virei pra ela dar um resultado melhor então bora lá não deixa eu chegar muito perto porque eu não quero tirar o branquinho nem quero que mexa né? nessa estrutura que eu já fiz branquinha tá? então vou deixando um espacinho entre o branco e o cor de rosa e aí põe uma música bem gostosa aí e vai embora fazendo uma meditação ativa trabalhando a sua criatividade e pensando no próximo passo e com uma posca azul eu fui então completando o preenchimento dessa parte interna em alguns lugares aqui do preto eu fui fazendo umas voltinhas imitando a pipoca que estourou, né? pra dar um efeito crespinho e um pouco de volume nessas que ficaram mais pretas, né? sempre assim, arredondadinho você vai vendo que eu não vou disfarçando o rabisquinho, né? ele é arredondadinho e meio assim improvisado, né? então você vai vendo que ele vai deixando as marcas aí e às vezes a gente começa fazendo de um jeito e acaba mudando porque gosta mais e nessa altura a gente nem tá lembrando muito mais da pipoca, né? ela serviu mesmo como um começo como um start pra fazer esse trabalho e a gente tá quase terminando daqui a pouquinho eu mostro ele pronto pra vocês e pra aumentar então o nível de alto contraste é onde se destaca uma cor mais da outra o preto e branco é esse contraste forte, né? então pra aumentar isso eu ainda completei em cima do rosa com umas luinhas como se fossem luas uma letra C ou como você quiser ir em preto depois de desenhado eu vim com a caneta preta aqui e fui trabalhando essas cores, né? e agora aqui, ó eu vou trabalhar sempre o de fora na primeira etapa eu já fiz isso no primeiro exercício e agora eu vou de novo que assim ele constrói uma aproximação entre as formas, né? nesse aqui eu vou trabalhar com branco, ó e eu posso fechar de branco aqui e aí eu vou criando o alto contraste que é a ideia de que o papel perfurou o preto, né? saiu do outro lado então perceba que é uma arte que acontece na flor da sua criatividade você vai encontrando coisas que você tem que resolver no caminho aqui, né? então você fecha você abre você escurece você clareia você engrossa e às vezes uma coisa que talvez não fosse pra acontecer acontece e dá todo um um encanto no trabalho uma coisa que parece errada faz toda a diferença aí e é muito interessante porque fazendo o preenchimento de repente eu fui preenchida assim e percebi um novo processo criado aqui, olha com essas linhas olha, fica bem legal você vai então aqui, ó eu vou fazer uma camada nova pra poder pôr essas linhas, ó que vai dando todo um movimento, né? então a preocupação com o movimento com a forma com a luz e sombra que é isso que vai deixando o desenho rico gostoso de olhar fui fazendo então um traçado entre as formas pra que elas criassem toda uma composição mais unida e aqui eu fui aproveitando a ideia de grafismos, ó foi só pra completar e dar uma ideia que por baixo tem alguma coisa e aí cria realmente o alto contraste, né? o preto por cima e o de baixo como se a gente estivesse rasgando e por baixo tivesse uma estampa, né? eu vou deixar pra você aqui um card dos grafismos né? tem shorts com grafismos variados você pode escolher o seu pra completar esse trabalho e depois de quase pronto eu fui dando mais uma camada de tinta pra deixar bem fechado o branco pra poder dar o efeito no conjunto tá vendo? fui devagarinho ah, mas demora muito? demora mas é muito gostoso, né? a vontade que a gente tem é que não termine que a gente consiga ficar fazendo, né? então vai vendo que vai ficando mais fechadinho e o efeito fica melhor olha lá o efeito sem a camada e com a camada tá vendo? e se você comprar uma posca branca ela tampa mais ainda os espaços que ainda ficaram grandes eu vou pegar só a pontinha da caneta e vou fazer uns combinadinhos aqui circulares pra dar um efeito de pétala alguma coisa assim e assim foi ficando pronto o nosso trabalho as tintas permeando escorrendo entrando por cantos criando nuances dando a impressão de que o sentimento envolvido era de paz ao mesmo tempo de transtorno de vontade de encontrar o caminho de desejos guardados de vontade de que as coisas fiquem mais claras e você possa fazer o seu melhor mas o mais legal de tudo isso é que você tem o seu sentimento colocado no papel o seu desejo a sua aflição a sua alegria por estar fazendo ou às vezes a insatisfação de algum resultado mas o mais importante é que quando você mostrar pra o espectador quando alguém olhar o seu trabalho ele vai naturalmente interpretar da forma que ele vê o mundo cada um olha a obra e sente como quiser e agora é o momento de eu te pedir se você está comigo tem gostado dos meus vídeos das minhas ideias leva as minhas ideias pra sua sala de aula pros seus amigos pra turma que você trabalha de pintura pra grupos de terceira idade e não se esquece deixa seu like se inscreve no canal e fica comigo com aqueles comentários que eu amo muito e fazem a minha vida ter todo um sentido maior então vamos lá vamos olhar até a finalização do vídeo e assim então ficou o nosso trabalho com pipoca trazendo o alto contraste o brilho e a cor brigando entre si pra se mostrar pra mostrar a diferença e a luz e eu espero que você tenha gostado que o resultado se a gente quiser aqui a gente continua ainda por muito fazendo meandros de branco e preto e colorido mas eu gostei muito do resultado pra mim foi muito bom fazer e espero que você goste de mais essa ideia fica comigo aí e não se esquece deixa seu like deixa a sua impressão do trabalho tá bom? até a próxima tudo de bom